Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Este é o smartphone Galaxy A05, novo smartphone da marca, um dos mais baratos da marca. Este modelo tem infravermelho, eu vou falar mais detalhes neste vídeo. Este smartphone não tem 5G, ele também não tem opção de desbloqueio com a impressão digital e também não tem infravermelho. Ele conta com conector USB-C para carregar, tem conector de fone de ouvido, mas não tem a opção de infravermelho. É este vídeo rápido que eu queria falar sobre este novo smartphone da Samsung.